Paz e graça do Senhor, nós estamos aqui, irmãos, principalmente os homens, concluindo aqui todo esse trabalho de madeira, estou aqui com o João Vitor, fechando, está tudo pronto aqui, para que domingo, domingo a gente faça aqui um mutirão pela manhã, para a gente vir encher essa viga que é muito grande, elas são 10 metros e meio por 50, aí aqui tem que ser na faca de 5 homens para encher, então estou fazendo esse vídeo aqui, mandando aqui para o irmão Douglas, já para a gente divulgar, hoje eu estou terminando essa parte aqui, estou concluindo aqui essa parte aqui de cá, para deixar tudo pronto para domingo e a gente só encher, só fazer aqui uns 4 ou 5 traços de concreto, aí precisa, não sabe, de uns 5 homens aí ou 6, se vocês puderem reservar esse domingo pela manhã para a obra do Senhor aqui na igreja, eu fico muito agradecido, tá bom?